Eu penso em duas coisas e eu acho que a medicina tem que ser baseada em evidência. Evidência científica, obviamente. Então, desde que você tenha a ciência do teu lado e de que você tenha a ética, por que não? Claro. Outro corte aí, não. Cara, é medicina baseada em evidência e ética, você vai tentar levar o melhor para o paciente. Então, eu vejo hoje em dia, com olhos bem vistos e bem abertos, uma ótima oportunidade. É claro, a gente tem visto o benefício do CBD em várias frentes. E aí a indústria farmacêutica começa a crescer, o olho. Então, em breve, coisa de alguns anos, vai ter empresa grande vendendo. E vendendo em farmácia no Brasil, não tenho dúvida. A Anvisa vai liberar. Ela não vai aguentar por muito tempo. Não, e vai ficar barato, cara, porque hoje em dia é um negócio muito inacessível ainda. É muito caro. Eu conheço pessoas nos Estados Unidos, cara, que são as pessoas que jamais fumaram um cigarro, não bebem uma gota de álcool, usando óleo de CBD, porque assim, sabe... Em Londres, eu morei em Londres, eles vendem CBD na farmácia. Então, assim, não tem a ver com conservadorismo, ou progressista, ou esquerda e direita. Eu tenho visto senhorinhas, senhorinhas que chegam para mim, doutor, eu não tenho indicação de CBD? Senhorinhas. Você olha assim para ela e pensa, poxa, como é que chegou essa informação nela? E chega, cara. E chega. É a neta, talvez. Mas chega e... É que, na verdade, a questão não é... Você não está discutindo liberação de drogas. Você não está discutindo isso. Isso é outro assunto, que é super interessante, mas não é. Você está discutindo o uso terapêutico de uma molécula que foi estudada e que tem o seu perfil de segurança e tudo mais. E tem suas indicações, principalmente dor crônica, insônia. E é claro, bem antes ainda na parte da epilepsia para algumas síndromes, né? Então ainda está muito caro. É um negócio completamente inacessível. Para você ter noção, no mínimo uns 400 reais vai desembolsar um frasquinho muito pequeno. E aí entra a discussão da galera que quer... Ah, eu quero plantar. Eu quero, não sei o que... E aí entra outra discussão de legalizar isso para poder plantar, né? Sim. São outros 500, enfim. Mas tem o mesmo efeito? Por exemplo, o cara que usa o Fuma 1 para dormir, por exemplo. Tem o mesmo efeito do cara que toma um CDB para relaxar? Então, assim, a maconha inalada, ela vai ter uma outra absorção no organismo. Você pode estar fumando um negócio totalmente impuro, com um monte de coisa, com graveto, com cocô de cachorro. Vai te dar uma bad, enfim. E pode dar essas viradas que a gente conversou, esquizofrenia, enfim. Lembrando que drogas são ilegais, tá, pessoal? Sim. Maconha, não estou aqui fazendo apologia à maconha. Mas, enfim, o CBD, quando você tem um laboratório por trás que tem essa confiança e que te diz que tem a concentração adequada, beleza. Agora, essa galera que está produzindo óleo, a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Não que eu seja 100% contra, porque eu vejo gente que toma o óleo e ajuda. Só que não dá para eu chegar e começar a prescrever para todo mundo, porque eu não sei como vai ser a reação da galera. Eu não sei a concentração de CBD e de THC. Eu não sei se aquela pessoa vai entrar num pânico, se ela vai entrar num quadro de mania. Então, não dá para simplesmente receitar. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir com mais calma, ver a questão legal. Então, é um processo ainda que está se encaminhando, né? Não é tão simples assim. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau!